Terça-feira, 21 de setembro de 2021. Vamos hoje às nossas notícias de concursos abertos, previsto a nossa dica rápida e a nossa pergunta rápida. Tô voltando aqui de férias, tirei uns diazinhos, sei que você tava com saudade de mim. Então vamos hoje, assim, a pergunta rápida, a dica rápida, as notícias. E também, primeiro, eu queria te agradecer pela confiança que você tem em mim. Eu tô todo dia aqui trazendo informações de qualidade pra trazer esperança pro seu coração, pra você passar, melhorar de vida, ter estabilidade, tranquilidade e segurança. O que precisar, pode contar comigo mesmo. Só, se tiver pergunta, coloque nos comentários. Mas sem mais delongas, vamos à pergunta. A pergunta é da Mari. A Mari é aluna do Aprovei, mas eu achei a pergunta tão inteligente que eu resolvi compartilhar com vocês. Bom, eu vejo as pessoas perguntando quanto tempo eu devo estudar por dia para passar. A pergunta não deveria ser quanto tempo eu devo descansar pra passar? Pergunto, porque fico muito culpada quando não estou estudando. Como saber se não estou sendo preguiçosa e descansando demais? Mari, a sua pergunta foi muito inteligente. Por quê? Porque as pessoas se preocupam muito. Ai, quantas horas eu preciso estudar por dia pra passar em concurso tal e tal. E realmente, eu entendo que a sua lógica é mais inteligente. Quantas horas eu posso descansar pra conseguir passar? Por quê? Porque você tem que estudar o máximo de horas por dia. O máximo que der. E outro problema comum é a culpa do descanso, né? Às vezes, quando você está descansando, fica pensando nos estudos. Quando está estudando, está cansado demais. Às vezes, só pensa em outras, qualquer coisa aí. Aí nem é só o descanso. Qualquer coisa, menos o estudo. Mas eu diria o seguinte, o ponto ótimo de estudo é aquele que você ainda consegue entender o que está falando, o que você consegue compreender, raciocinar bem. Quando você chegar ao momento que você vê que está lendo e já está tão cansada a ponto de não reter informação, ou está fazendo uma questão e não está conseguindo prestar atenção, sendo que nas horas anteriores você estava, este é o momento de descanso. Então, o ponto ótimo é quando você começa a perder o seu rendimento no estudo. Além disso, eu sempre recomendo pequenas pausas a cada pelo menos 50 minutos, uns 10 minutinhos de pausa e nessas pausas fazer alguma coisa divertida. Alguma coisa que te traz alegria. Vai jogar um videogame, vai ver um, sei lá, TikTok, não sei o que te traz alegria. Mas vá fazer alguma coisa, de preferência sem tela, porque às vezes você estuda na tela. Mas se for tela também o negócio é fazer uma coisa que te traz alegria. E outra coisa, você está certo. Sim, estudar o máximo que der. Principalmente se for depois do edital. E na hora de descansar, entenda que você cumpriu o seu dever. Entenda que, ok, eu fiz a minha parte, não está no meu controle. Agora eu preciso descansar. Por quê? Porque se você descansar culpada, você não vai descansar de verdade. Vai virar uma bola de neve de estresse. Isso vai acabar prejudicando muito mais o seu estudo. Mas a gente pode conversar mais lá no Aprovei. Vamos continuar trocando ideia. E se alguém ficou com alguma dúvida sobre isso também, podemos continuar trocando ideia. Dica do dia. Um vídeo que saiu ontem. O melhor investimento de todo concurseiro. Está aí o link na descrição, ok? Vamos à notícia do dia. Cefaz do Ceará para auditor adjunto. Já temos a banca, é a ECE Brasp. E o edital para nível superior sai ainda em 2021. Lembrando que os concursos populares logo, logo eu falo. Concurso TCE de Roraima. Novo edital deve ser lançado ainda em 2022. E a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus. O edital deve sair em outubro. Estão previstas 2 mil vagas. Mais cadastro de reserva. Com vagas para nível fundamental, médio e superior. Câmara de Criciúma Santa Catarina. Tem concurso com duas vagas suspenso. E vamos ver aí o que vai acontecer. Prefeitura de Curitiba do Paraná. Abriu um edital com 696 vagas para nível superior. Inicial de R$ 2.044. Prefeitura de Serquilho, São Paulo. Está com o edital publicado. São 18 vagas temporárias para nível superior. E as inscrições vão até 18 de outubro. Prefeitura de Campina Grande. Está com comissão formada. Logo, logo teremos um concurso com mais de 2 mil vagas. Bom, vamos aos concursos populares. TJ Rio de Janeiro. Foi republicado o número de vagas. De 160 agora são 132 para nível médio e superior. E o edital vai ser republicado. Processo seletivo do Ministério da Economia. Logo, logo teremos uma nova banca. Provavelmente vai sair até o dia 13 de outubro. Estão previstas 300 vagas para nível médio, técnico e superior. O CGU está em banca em definição. São 300 vagas para auditor e 75 para técnico. O IBAMA está com comissão formada. São 568 vagas para nível médio e superior. Já está autorizado também. Assim como o ICMBio, que já está com 171 vagas previstas e autorizadas. O MPU está tentando um novo concurso. Vamos acompanhar de perto. O TRF-13 desqualificou a banca Access. Então, uma nova banca vai ser avaliada. Vamos ficar de olho. O TCU, vamos aguardar. Está aí 20 vagas autorizadas há um tempão. Vamos ver uma hora sai. TJ Distrito Federal e Território está tentando 111 vagas. E alguns policiais. Polícia Civil de Minas Gerais. O edital está previsto para essa semana. Ficar de olho. São 684 vagas para nível médio e superior. Delegado de Minas Gerais. Estão dizendo que o edital vai sair até o dia 24. Vamos ver. São 62 vagas para nível superior. APM do Piauí. As inscrições vão reabrir com acréscimo de vagas. PM de Alagoas está suspenso por enquanto. Vamos acompanhar de perto. PM da Paraíba. O governador diz que vai ter um edital em 2022. Provavelmente para soldado. Vamos acompanhar de perto também. Delegado da Paraíba. Já temos a banca e a Sebrasp. Estão previstas 120 vagas para nível superior. Porque é delegado. Óbvio, né? PM do Espírito Santo está com 671 vagas anunciadas. São Paulo. Tudo indica que teremos um novo concurso entre o final deste ano e o começo ano que vem. Polícia Civil do Distrito Federal. São Paulo é PM, tá? Polícia Civil do Distrito Federal. Teremos um novo concurso ainda em 2021. Vamos ver. São 50 vagas para delegados. 50 para agentes de custódia. Mais 100 de cadastro de reserva para cada um dos cargos. Polícia Civil do Rio de Janeiro. Saiu edital para delegados. São 50 vagas. E os demais cargos, a gente tem a Banca FGV. Logo, logo, vamos ver como é que vai sair esse edital. Polícia Penal do Distrito Federal. A GPNDF. O edital deve ser publicado até novembro. Está prevista 1.179 vagas. Seriam essas as notícias de concurso abertos e previstos hoje. Se ficou alguma dúvida, coloque nos comentários. E dá um valeu no vídeo. Compartilha com os amigos. Compartilha essa esperança. Eu sempre digo, um concurso que sai é muita esperança que gera. E às vezes você pode até nem passar naquele concurso. Muita gente passa. Mas só ter aquela esperança, voltar a estudar e de repente não passa nesse, passa no outro. Começar. Fazer opções legais aparecer na vida é muito bom. Espero que eu tenha te ajudado. E me ajuda também inscrevendo-se no canal, dando um joinha no vídeo, dando um valeu nos comentários. Abração.